Tá em dúvida sobre os tipos de promoções que são realizadas no aplicativo? A gente explica pra você! A 99 Food faz diversas promoções diferentes para os consumidores. Mas para você, que é nosso parceiro ou parceira, é muito simples. Existem quatro tipos de promoção que seu estabelecimento pode participar e cadastrar. Desconto em itens dá destaque para alguns itens selecionados do seu menu com ofertas especiais. É o clássico desconto, como R$ 10 de desconto, 20% off e assim por diante. Entrega grátis é quando o cliente tem isenção do valor de entrega ao fazer o pedido, como entrega grátis em pedidos acima de R$ 30. Desconto em pedido mínimo ou desconto progressivo é quando o cliente ganha um desconto no total do pedido, desde que o total dos itens seja superior a este valor mínimo. Exemplo, o consumidor ganha R$ 10 de desconto se o pedido dele no seu estabelecimento for igual ou maior que R$ 40. Compre X, leve Y ou leve mais, pague menos. É quando o consumidor leva um item a mais considerando o valor dos itens que está pagando. É o famoso compre 1, leve 2, compre 2, leve 3, compre 3, leve 4. Geralmente válido para itens iguais do cardápio. Quer saber mais? A 99 tem uma página bem detalhada sobre promoções no aplicativo. Arrasta para cima para acessar o link. Confira agora. Boas vendas!